A gente resolveu gravar o disco que dá finais de mixagem Lá no tempo, mas uma hora sai Ela se chama God's Destroyer A gente resolveu gravar o disco, mas uma hora sai Ela se chama God's Destroyer O disco, mas uma hora sai A gente resolveu gravar o disco, mas uma hora sai Ela se chama God's Destroyer A gente resolveu gravar o disco, mas uma hora sai Ela se chama God's Destroyer Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Amém. 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 Amém.